E a história de hoje é... Era uma vez um gato xadrez de Bia Vilela Inscreva-se no canal e deixe seu like Era uma vez um gato xadrez Caiu da janela e foi só uma vez Azul Era uma vez um gato azul Levou um susto e fugiu para o sul Vermelho Era uma vez um gato vermelho Entrou no banheiro e fez careta no espelho Amarelo Era uma vez um gato amarelo Esqueceu de comer e ficou meio magrelo Verde Era uma vez um gato verde Ele era preguiçoso e foi deitar na rede Colorido Era uma vez um gato colorido Brincava com os amigos e era muito divertido Laranja Laranja Era uma vez um gato laranja Ficou doente e só queria canja Marrom Era uma vez um gato marrom Olhou para a gata e fez ron ron Rosa Era uma vez um gato rosa Comeu uma sardinha deliciosa Preto Era uma vez um gato preto Era teimoso e brincou com o espeto Branco Branco Era uma vez um gato branco Era tão sapeca que pulou do barranco Era uma vez um gato xadrez Quem gostou dessa história que conte outra vez Eu deixarei outras histórias aqui na descrição do vídeo Até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau